Não tem nenhum tipo de arma aqui em cima, velho Não tem nenhum tipo de arma que eu uso velho Olha o cara ali dando da porrada ali, vocês me ajudam Acabei de achar ela pô, uma onda lá atrás Tem um cara peito E aí 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 Caiu caiu o carro Né E aí que jeito eu tenho três balas eu vou ter que lutear os caras lá velho chegando no prédio aonde tá aqui no prédio já ajuda lá tô sem nada vou tentar lutear aqui lá atrás agora velho não tem como mirar nele velho a escada atrapalha a mirar velho a escada atrapalha a mirar velho quem quer carregador escendido não né eu já falei que eu já vi os caras lá no 730 em cima da casa acertei nossa acertei minha bala nem chega lá ó acertei uma bala em casa lá oi esquilo tô com seu carregador aqui vem pegar eu tô com seus mapas essa roda que é o que faz algumas coisas desestressar tá ligado que lá você pega aqui ó aqui você não pega velho e aí e não tem rex aí ó e no meu caso velho é eu aprendi a jogar foi só não eu não chego esse mapa aqui não já vi lá em cima da pedra lá ó eu vi também viu nós viu nós viu nós eu não acho que não eu sim tava mirando em mim viu 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 vai tirar agora nós das costas das costas pega os caras das costas pega os caras das costas vai 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 pra cima tô vendo um nossa se parar vou matar 170 derrubei ó vou distrair pra cá ó seis contornem pega vou tentar não morrer é o o o é o o e o o o o o o Derrubei um, acabou, pega o skill aí, é outro cara esse aí, vem pra cá, vem pra cá skill, não tem como? Nunca! Spray bom, é na Gamers Club Só dar a arma ali embaixo agora Peguei Não sei se essas porra tinham compensador aí, pelo amor de Deus Ah, os caras estão no mesmo lugar lá, velho, naquela pedra, no mesmo lugar, no mesmo lugarzinho Eu ouvi Você acha que compensa nós atirar neles agora e explotar nós? Não, hum hum Tão explotar Nós tá safe, nós tá safe aqui já, velho, dá pra nós ficar de boa aqui Ah, quero aqui, quero aqui, quero aqui Aqui no 10, viu? Quantos que é, quantos que é? Um, o vídeo tem agora só um Quer esperar não, quer esperar não Espera, bora descer mão um pouquinho, pegar C Aqui! Cara aqui! Meu Deus, que porra é essa, velho Cadê o cara do 10? Cadê o cara do 10? Vai roubar sua kill, vai roubar sua kill Não, roubou não Deixa ela se finalizou Finalizei não Eu peguei meia kill já, velho A pedra embaixo Aí Bora, acabou Cura Vê, vê, vê se esse cara tem um punho aí, Tietão Tem meio punho, meio punho, meio punho O de lá, o de lá tem colete, esse aqui não tem não O de lá da frente tem colete que eu acabei com a cabeça dele Cadê o cara da frente? Lá na pedra, lá na pedra Lá na pedra Lá na pedra Nessa aqui? É Fecha pra nós Boa, viu Não, velho, na pedra Na pedra, lá na frente, lá na frente, isso Fechou pra nós, hein Beleza Os cara de lá se fodeu Tem que parar o Donilo Parou Errou Tem cara em cima aqui Tem cara por cima, tem cara por cima Tem cara por cima Peguei Como que esse cara não morreu? Essa garra pegou nesse... Olha a pessoa esquerda aí, Alexandre Esse cara tá por aí Derrubei um Derrubei não? Tão muito... Tão muito miado, velho Boa Ah, moleque, esse tetão joga demais, velho Que que é isso? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha que é nóis, moleque Sai fora, rapá Confia no tetão Tchau